Você que é experiência no uso da pimenta, principalmente na culinária, né? Quais são as peculiaridades da pimenta nos pratos que você prepara? Então, aqui tinha um cozinheiro, contar uma história engraçada pra vocês, que ele dizia assim, Dona Tereza não é possível, a senhora quando chorava, sua mãe botava uma pimenta ao invés de botar o bico na sua boca. E eu cheguei à conclusão que é por aí mesmo, porque eu não consigo ver uma panela sem pimenta. Então, não é que a pimenta entre pra picar, nós temos uma variedade imensa de pimenta no país da gente, né? Então, eu fico muito chateada quando eu entro num restaurante, ou na casa de um brasileiro, principalmente na Bahia, né? Que tudo da gente é quente, é apimentado, e me dão uma pimenta estrangeira, um tabasco, uma cêpera, sei lá o quê, uma pimenta industrializada pra comer, quando é tão fácil se ter uma pimenta fresca, uma pimenta de boa qualidade, com todos os ingredientes que a gente tem. Então, a gente trabalha com essas variedades. Então, se a gente quer, a gente quer uma confecção, não quer ter picância, quer ter somente cheiro, a gente trabalha só com a pimenta doce. A gente quer ter cheiro e quer ter um pouco de picância, a gente trabalha com a dedo de moça, sem a polpa e com a doce. Por exemplo, ou a gente quer somente o aroma, porque a dedo de moça também solta um aroma interessante. Então, quando eu faço um doce, eu vou fazer um doce de leite, alguma coisa, a gente bota ela com o talo e toma cuidado pra que aquele talo não solte. Normalmente, a gente bota ela em volta, dentro de um saquinho, pra que o talo não solte, aí ela não libera a picância dela, ela só libera aroma. Entendeu? Aí tem a pimenta de cheiro, que é a pimenta que mais pica na Bahia. Aí vem a olho de boia. Nós temos uma infinidade, né? A comari. Então, a gente vai trabalhando os pratos de acordo com a picância que a gente quer dar. Tem a pimenta biquinho também, que é uma pimenta maravilhosa e que não pica nada, né? E que tem uma nota, assim, um pouco agridoce mesmo, que dá um pouco de agri nas comidas, que é a acidez, que contrapõe com a... principalmente com os frutos do mar. Eu acho que é uma nota que o fruto do mar tende pra doce e você traz uma nota mais ácida e é muito interessante, né? Trabalhar com ela. Então, é uma iguaria que reúne sabor e aroma, não é isso? Sabor, aroma e picância, né? É muita quanto necessária, mas a vida sem pimenta mesmo não tem graça, né? Tem que fazer a vida ser picante.